Então rapaziada, antes desse vídeo começar, eu quero que vocês passem aqui na primeira linha da descrição do canal do Gorgida Garage Preparação Quero que vocês passem lá, tô com eles aqui ó, meus patrocinadores aqui ó, Lucas, Michel, tamo junto mesmo Se Deus quiser, esse ano de 2019 só projeto top e o Nere aí, graças a Deus, daqui uns 15 dias mais ou menos tá pronto Rodando aí na fixa aí uns 10 centímetros hein rapaziada, vamos baixar aí no que der, valeu rapaziada Então rapaziada, como eu falei no último vídeo, que eu estaria desmontando o som, que eu ia levar o carro lá pra Gorgida Garage Então rapaziada, vamos fazer isso hoje véi, vou tá desmontando o som aqui, só liguei a fonte porque eu esqueci o módulo ligado Aí descarregou a bateria, liguei a fonte, rapidinho liguei o carro, mas é isso aí rapaziada, vou desmontar o som, já já eu volto aí A gente indo lá pra garagem, já tava com tanta pressa mano, já vim aqui na garagem, já tô aqui ó, o som já tá desmontado mano Desmontei tudo ó, desmontei módulo, tudo ó, deixa eu abrir aqui pra você ver aqui ó Tá tudo lá em casa mano, desmontei som, desmontei o painelzinho de módulo que tem aqui no banco aqui, entendeu Desmontei tudo mano, só pra deixar lá em casa, pra evitar de pegar poeira, esse negócio, entendeu E eu também vou tá refazendo a instalação do som, agora eu vou ler o que vai sair da Gordinha ali sobre o que vai fazer no meu carro, beleza? Pra vocês ficarem sabendo aí Então rapaziada, troquei de câmera ali pra qualidade melhorar, Gordinha vai trocar ideia com vocês aí qual o trampo que ele vai fazer no carro aí Tá ali, beleza? Então primeiro aí nós vamos cortar a sua área né, pra levantar e fazer as 4 caixas de roda Aí como você diz, vai colocar a suspensão aí e depois a gente vai ter que, de qualquer forma né, colocando ou não agora Fazendo o serviço aí pra baixar mais um pouco até, a gente vai precisar levantar mais o motor Vai ter que ver o que vai precisar ser feito no tanque, então a gente vai conseguir levantar ele ou reduzir ele um pouco Reduzir o tanque no caso, né? Até por ele ser de ferro, não tem como reduzir né, já fiz esse serviço no tanque do Impalio Reduzir pro cara 6 centímetros E a questão do motor ali? Aí vai precisar levantar mais um pouco né, porque o motor de um dia é baixa e bota ele pra trescar no carro Já levantou, agora já levantar mais ainda né? Vai ter o levantamento de assoalho, vai tirar esse aí e fazer outro no caso né? Fazer outro todo de chapa, direto logo A questão de chapeamento acho que não vai necessitar né, assim porque... É no momento não, porque o assoalho vai ser feito todo de chapa né, mas... Futuramente é bom você chapear né, pra proteger a chapa do assoalho Pra reforçar no carro De acordo com ela, vai afinando né, vai rasgar E sobre a questão da suspensão, é mais pro final do ano né, a gente tá fazendo esse todo o preparamento pra depois não ter que mexer no carro né Também a questão também que ia ter que fazer o estofamento dos bancos e tudo ia fazer todo o interior Aí você comentou comigo que ia me atrapalhar depois né, ter que desmontar o carro todo Como você já quer fazer o interior e tudo, é melhor fazer logo o assoalho, fazer as caixas de roda Porque aí você vai ter que pedir o... Capoteiro? Capoteiro né, pra fazer o carpete Projeitinho pra ele não ficar sobrando Porque como o assoalho desse carro ele é baulado assim, quando subir ele fazer todo direto vai ficar sobrando carpete Aí como você já vai ter que mexer, o capoteiro já vai fazer na medida já Tudo certinho Mas e se rapaziada, é quantos dias mais ou menos? Você falou de 20 a 30 dias mais ou menos né Mais ou menos, é porque tipo assim, é um trampo demorado né Não é, com certeza E se fosse pra pegar só nele, até que... Mas tem bastante serviço graças a Deus né, velho Tem que fazer certinho pra não ficar... Não é É aquilo né, a pressa é inimiga da perfeição, tem que fazer os treinos tudo na calma Mas é isso aí rapaziada, vou tá terminando o vlog com vocês aí, vou pegar a GoPro Vou tá também mostrando na S10 Vou fazer pra vocês, ele vai contar um pouco do trampo que ele fez na S10 Tem uma divulgada aqui E é isso aí rapaziada, vai deixando o like e agora é só baixar o nele a mais né Esse aqui mano, ó Dispensão lá, velho Olha tudo isso aqui mano Ele tá doido, ele brincou comigo falando que era fixo rapaziada Tinha que ele tá não, tá na ar velho Aqui ele não terminou a preparação ainda não Vai terminar daqui uns dias aí, mas tá ficando top, vai tá fazendo a caçamba também E a partir assim de dias da semana eu vou tá vindo aqui quase 2 em 2 dias eu vou tá vindo aqui né Pra tá acompanhando meu carro eu mostro o trampo da S10 aí pra vocês também Vou top, viu rapaziada, na moral mesmo Então rapaziada, eu percebi as vezes que a GoPro quando você inicia um vídeo Ela, e você já vai falar, ela fica a bafo áudio Então quando a bafo áudio, o áudio fica baixo Eu percebi aqui nas edições que isso aconteceu, vai desculpando Vou mostrar pra vocês aqui minha caixa de som toda desmontada, os aparentes tudo ali Meus computadores, eu acho que eu nunca mostrei meio que meu estúdio aqui pra vocês É bem simples, mas eu vou tá investindo Tem uma tela ali, tá vendo, de televisão que eu vou tá colocando no notebook Que eu vou tá comprando novo E esse rapaziada, meu carro tá lá na garagem O Uno eu deixei lá, vai ficar uns 20 dias Mas amanhã eu devo ir lá, amanhã sexta-feira eu devo ir lá filmar Porque provavelmente já deve estar desmontado E eu também tô fazendo a produção da S10 A S10 que eu mostrei pra vocês aí Eu tô fazendo a produção só dela Que vai sair no Instagram da Garage Preparação Vocês passam lá Que já já, daqui uns 10 dias mais ou menos quando ela estiver pronta Daqui uns 5 a 10 dias eu vou tá lançando a produção todinha lá Então rapaziada, tamo aqui indo pra garagem mano Na cidade vizinha que é uns 19km Deixa eu te falar aqui pra vocês É, a galera tava me perguntando Ah, coligado, você postou o vídeo de caminhão lá Só deu 3 mil visualizações e nem mil likes O que aconteceu? Seu YouTube caiu e tal Deixa eu explicar pra vocês rapaziada Vou tá olhando aqui por causa da pista É, o YouTube tem um certo público Enquanto na época da Monark eu já cheguei 10 mil visualizações em um dia 10 mil em um dia É, infelizmente quando eu postei agora do Uno Caiu um pouco, assim, mais ou menos uns 5 mil por dia Assim, entendeu? Caiu bastante Aqui o público de caminhão eu tenho pouco Se tiver, assim, uns 3 mil inscritos de caminhão Tem uma galera que gosta de carro baixo que gosta de caminhão também Mas é um público que eu tenho que conquistar o público de caminhão, entendeu? Então vai deixando like, vai compartilhando Às vezes a galera só porque não deu muita visualização, não deu muito assim, sabe? Repercussão não curte o vídeo, pô Vocês não tem que fazer isso rapaziada Tem que deixar o like, pô Sempre compartilhar pra ir me ajudando Mas aí se chegar ali na garagem a gente vai filmar o Neira lá Vou filmar a S10 que eu tô fazendo o projeto da S10 também E é isso aí rapaziada, não desiste do canal, pô Porque eu vou tá tentando fazer todos os tipos de conteúdo, beleza? Vai deixando o like aí, compartilhando, com umas 60 mil inscritos Então rapaziada, cheguei aqui na garagem Vou tá filmando o projeto da S10 aqui agora Meu Uno ali não foi desmontado ainda Mas vai ficar pra semana que vem Agora eu vou tá filmando o projeto da S10 É isso, como eu falei, eu acompanho lá no Instagram Garage Preparação que daqui uns 5 dias vai ser lançado lá toda a produção Ah rapaziada, o Gordo tá fazendo trampo aí, ó Mexendo com moto também, viu? Você que quer dar uma rebaixada na sua bobilete aí Na sua cinquentinha pra arrasar aí nos encontros É só chamar o Gordo, ó Garage Preparação aí, ó Não perde tempo não, vô E aí, Gordeu o trampo? Ficou de qualidade? Ficou demais, igual a caixa de abacate Cozinou do nada, pô, não meu Deus Olha, pô, o dia na moral Tava lá, pô Em sua casa? Em sua casa lá, o cara deixou lá pra mim falar um negócio a ele Tá gravando desgraçou o buzinado Acordou todo mundo Até os homens estavam na esquina assim, pavor Porque era que era tarde da noite, pô Rapaziada, acabou de soldar aqui, rapaziada Eu vou ali entregar a moto Já já eu filmo pra vocês irem tirando o paralama do meu carro Também vou buscar a bateria que tá ali que emprestei pro amigo meu Rapaziada, como vocês tão vendo aí, véi Desmontei a frente todinha Desmontei aqui os dois paralama e o bigodinho O bigodinho desmontei porque ele tava com riozinho na pintura E também vai mandar lá pra casa de tintas Pra fazer a tinta certinha igual a do carro, beleza? Aí eu vou tá fazendo aqui, ó Vou tá fazendo as bordas Vocês estão dando vocês beijinhos, por favor As bordas aqui, tá ligado? Cortando aqui, fazendo os pingos de solda e chegando mais pra cá Pra na hora que o carro curvar não ficar pegando aqui igual tá pegando, entendeu? Rebateu, mas tem que fazer um trampo certinho Até pra ficar bonito Vai acompanhando o canal aí que só... Só projeto Isso aqui mesmo, ó Vai tá levantando tudo Como ele gordinho falou Vai tá colocando o motor Vai encostar no capô, entendeu? Vai só projeto, rapaziada É só ter fé que vai dar certo aí Rapaziada, vou tá tentando trocar também, mano Os farol e as lanternas também Porque tipo, tá tudo com os encaixes ruins, velho Os encaixes tá tudo quebrado Esse tá com as bateção, tá vendo? A iluminação em si quando tá na pista Tá jogando muito pro alto Então vou tá tentando trocar os faróis e as lanternas Quem quiser me patrocinar um aí, chama no Instagram Eu vou tá aceitando, beleza? Rapaziada, como vocês viram aí Eu tirei lá os dois paralamas, o bigodinho Vou tá mexendo nos paralamas Não sei se vai ser nesse vídeo Provavelmente sim Vou tá pelo menos fazendo a funilaria dos paralamas E vou tá levando o bigodinho pra casa de tintas, como eu falei Pra tá mandando fazer a tinta Eu tenho que já mandar fazer as duas latas de tinta Pra poder já dar uns retoques no carro todo Depois que ele voltar da garagem, entendeu? É, hoje é sexta, no caso na segunda O gorginho da garagem vai tá desmontando o carro todo Vai tá arrancando a suada e tudo Pra tá fazendo Aí mais uns 15, 20 dias eu vou tá gravando aí pra vocês Rapaziada, sempre tive vontade, mano Sempre tive um sonho de ter um bicho desse, rapaziada Agora que eu consegui comprar Meu som tá desmontado O que que eu tô pensando em fazer? Em fazer uma caixa Eu tô com uma bateria de 90 Aperes ali também Tô pensando em fazer o quê? Que eu vou fazer uma caixa Colocar a bateria Aí nessa caixa eu coloco o modo do lado dela Colocar o processador em cima dessa caixa E a fonte assim atrás, entendeu? Tudo na caixa de bateria E fazer um plugzinho Pra encaixar aqui, ó Na afiação do som, entendeu? Tô pensando em fazer isso, rapaziada Se vocês quiserem que eu faça isso Deixa nos comentários aí Rapaziada, eu não tava querendo muito fazer isso Por quê? Porque tipo assim, questão do financeiro Como meu carro já tá desmontado Eu tô gastando pra caramba esse mês Eu vou tá deixando pra fazer o mês que vem, entendeu? Eu queria muito fazer isso Pra ver tocando o meu som com o processador Já tocava muito, entendeu? Agora com o processador deve melhorar bastante Mas infelizmente por questão do financeiro Eu vou tá deixando pra mês que vem Maio ou junho, né? Eu acho, se não me engano, é junho depois Porque que é a edição que eu tô gastando demais, rapaziada Então é foda, sabe? Você desfocar seu gasto com outra coisa E acabar não terminando outra Eu vou tá mostrando pra vocês Pra galera que diz que é mentira Que meu material não tá comprado pra fazer os bancos Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó É o material, não sei se a claridade vai tá muito boa Esse aqui é o material pra fazer o banco, entendeu? Esse material vai lá de São Paulo, rapaziada Eu comprei tem uns dois meses que tá aí parado Mas os próximos vídeos aí, rapaziada Acho que eu vou conseguir só fazer os bancos em junho ou julho, entendeu? Por questão do financeiro, né, rapaziada? A gente trabalha aí, tem muito gasto A gente não ganha muito do YouTube assim Igual o povo fala, né? Essa ilusão toda Mas ajuda bastante Então é isso aí, rapaziada Tô indo pra garagem agora Meu busão aqui agora às 8h Meu busão às 8h20 Então eu vou correndo pra rodoviária Chegando lá eu mostro como é que tá a situação do mundo Valeu, rapaziada Vai deixando o like Eu vou tá sempre tentando fazer esses vlogs pra vocês E espero também que você esteja gostando Então, rapaziada Cheguei aqui na garagem de manhã, mano Era mais ou menos umas 9h30 Cheguei aqui Agora são... deixa eu olhar aqui Agora são 4h da tarde É... não mexi no meu carro hoje, rapaziada Porque a gente tá tentando adiantar todos os serviços Até eu tô ajudando aqui, ó O Lucas Oliveira, o gordinho da garagem Tô tentando adiantar todos os serviços Pra ficar só... praticamente só o Uno aqui Pra gente mexer só nele, entendeu, rapaziada? Ali tá mexendo na S10 Tem um Gol que tá levantando um pouco E fazendo a descarga O Polo tá chapeando Levantando agregado E... fazendo a descarga também O meu aqui, rapaziada É muito trampo, entendeu? O interior aqui, ó Tinha desmontado no outro vídeo, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O interior tá todo desmontado já É... vou tirar o... vamos tá tirando o carpete, né? E vamos tá arrancando o assoalho amanhã No caso, hoje é terça, na quarta A gente já vai tá tentando já arrancar o assoalho Aí, pra fazer o assoalho Já é um pouco demorado A gente vai fazer na quinta ou na sexta Ou sexta é feriado Na verdade, deixar pro próximo final de semana Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai vir bastante projeto mesmo, rapaziada Eu vou finalizar por aqui Porque, tipo, pra postar logo o vídeo Pra vocês ficarem por dentro Do que tá acontecendo no canal, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dos vlogs É... quero agradecer também o Pedrinho do Grau Por tá prestando a GoPro Me ajudando pra caramba Eu quero que vocês passem aqui o primeiro link da descrição Foi criado hoje o canal da Garage Eu vou tá fazendo vários vlogs aqui O canal vai ser assim É do Gordinho, mas eu vou tá ajudando nas edições Vou tá ajudando a chegar uns mil inscritos aí Pra tá fortalecendo ele Porque ele é um cara que me ajuda pra caramba Então é isso aí, rapaziada Vai deixando o like Vai compartilhando Compartilha o canal do Gordinho da Garage Preparação Se Deus quiser Amanhã, na quinta Amanhã é quarta, na quinta Eu vou tá tentando lançar A toda a produção da S10 A gente entregando também Que é lá em Unabes É uns 200km daqui Vai ser top, rapaziada Finalizando o vídeo por aí Deixa o like Compartilha Fala aí, Gordo Falei pra galera passar no seu canal aí Falei Falei, falei, falei Debaixo do carro mesmo trabalhando Falei, cara Passa no meu canal É bicha É bicha Não, meu canal não, sério O canal do YouTube, pô Passa no canal do inferno Pode te enganar não, pô O YouTube bloqueia Tá vendo? Tá vendo? Você passando no canal do ZOTI Olha aí, rapaziada Xinguei de novo Xingou de novo Olha, já que eu vou cortar O cara também, né O cara é chato O cara aqui pensando Pra só dar a suar E eu te encher no saco Pra falar de canal, rapazi Vai dar certo Vai dar certo Então, rapaziada Passa no canal dele aí Como eu falei Ele tá meio ocupado ali Mas é isso aí Tamo junto Vamos lá rumo a mil inscritos, hein Nem vou falar sem inscritos não Ruma mil inscritos lá no canal É nóis Outro Outro Outro